Aqui ó, olha a borra que eu vou tirar aqui de cima, olha isso Olha aí Nossa, que duro hein, olha aqui gente E aí quando vai obstruindo desse jeito aqui A cada 100 mil quilômetros Ó, olha aqui Pra quem anda muito, né, que é o caso desse caminete 2016, 300 mil km Às vezes 100 mil é pouco Até falei pro dono, mas não sei o caso que anda muito Né, e tá sempre limpando Coletor de admissão Desta Hilux 2016, 17 Olha o colesterol Deste modelo Da Hilux Tubarão aqui, com certeza Esse aqui é o mais alto Que eu me lembro Senhoras e senhores Olha que vídeo sensacional Como todos estão vendo Esta caminhonete aqui Tem kit altura, certo? Só que ela tem o kit altura artesanal Vamos dizer assim Tem o molejo na traseira Tem aquele calço na dianteira E o cliente trouxe uma suspensão de performance Para a gente colocar Da Bump Você conhece essa suspensão? Escreve nos comentários aí Quem conhece ela O que você acha da suspensão E aí ele pediu Para que a altura continue a mesma Mas que coloquemos a suspensão de alta performance Certo? Então tá dando conta ali Fala ali Tá dando conta ali Se é o senhor E se é Conta lá Jorge 94 94 Esse pneuzão Qual que é a medida do pneu? Fala pra mim ali Não, a medida do pneu lá É 275 65 18 Aí o cliente falou Continua pegando um pouco Não tem jeito Um pouquinho pega Tá vendo ali? Vou levantar o cartilho da pneu E eu mostro pra vocês Vamos na traseira Anota aí 94 Vamos na traseira agora Vamos aqui na traseira Vejam isso 90 97 96.8 96.8 Vamos ver o do lado A gente vê se tem alguma diferença Toda caminhonete Tem sempre uma diferença de Tem sempre uma diferença De altura, né? Vamos ver esse lado aqui 97 96.8 Aqui é um pouquinho mais baixo 97 96 96.5 Aqui, ó Só que essa diferença de milímetros É normal, tá? Essa diferença de milímetros Ali de 3 milímetros Até 5 é normal, eu diria E aqui tá dando Olha aí pra vocês verem 95, cara Olha lá Embaixo do paralama 95.2 Vamos lá do lado de lá Pra gente ver certinho Que vamos medir esse lado aqui Vamos A nossa medida é embaixo do paralama, tá? Por baixo do paralama Netão, mas se o paralama tiver torto Se o paralama tiver torto Então eu vou mandar uma paralama Na sua orelha Pra você deixar de ser chato E ó Aqui 94.2 Não 98 93.8 Olha aí Tem uma diferença aqui De um em pouco Aqui, ó Um em pouco Tá vendo? Como sempre O lado do motorista Sempre mais baixo, né? Será que é por causa do peso do motorista? Vai saber Aí vamos fazer o seguinte Vamos instalar esses amortecedores Bump Tá aqui eles aqui, ó Esse amortecedor Tem aquela 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 cápsula de gás de hidrogênio ali, ó Então teremos que fazer um suporte Vamos fazer uma Os traseiros Tem essa capa Auxiliar A cápsula de gás Auxiliar Já Na estrutura do amortecedor E os dianteiros Tem um conduíte Um mangote Ligando ela ali E esse é de rosca Portanto a gente vai fazer o que? Vai tirar Esse Vai tirar essa Suspensão Esses kits Que estão aí E vamos colocar Aquele de alta performance E vocês vão conferir Em detalhes Desse serviço Puxa a vinheta Senhoras e senhores Saudações Campeão 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 Isso aqui que eu falo é o Netão Falamos direto da Águia Automecânica 4x4 Desenobro do Mato Grosso E vamos começar Mais um vídeo do canal Da Águia Automecânica Cadê o canal da Gimbreia de A Canal CACIA Pois é, como eu falei pra vocês Estou pensando em mudar o nome do canal Mas não vamos perder o bordão BDA O seu canal de caminhonetes Classe A A não ser que invente algum nome Termine com A no final Mas de qualquer maneira Vamos começar O vídeo do seu canal Mais amado do Brasil De caminhonete É o mais amado De manutenção de caminhonete É o canal mais amado do Brasil Onde mais você tem aqui Todas as instalações Não, não vou falar todos Porque todos é muito, né A maioria As principais marcas De amorteceiras de performance Nós temos vídeo instalando aqui Nós temos Bilstein Temos Ironman Temos Vamos ter Bump agora Offshocks Nós não instalamos Fox Mas acho que eu não gravei Mas enfim Mostrações de performance Já colocamos alguns E vamos colocar agora E neste interessante vídeo Porque essa Hilux Já tem um kit Altura Já tem alguns apetrechos Off-road na suspensão Vou mostrar um pra vocês ali Você conhece o alargador de roda? Como é que ele fica? É essa que nós temos também Portanto você vai ver tudo isso Nesse vídeo Vamos lá que vocês querem ver a caminhonete Certamente que sim Aí primeira coisa É remover o amortecedor Certo? E aqui ó Olha o que eu falei pra vocês É aquele calço É... Artesanal Eu acho muito alto Esse calço aqui Eu considero Um pouco Bastante alto Esse calço Ele dá mais O nosso Aqui da Águia Nós temos um calço By Águia Que é praticamente Essa altura do meio Aqui ó Aí esse calço Tem essa chapona Mas essa Fica bem alto Bom Mas cada um tem o seu Certo? O amortecedor Nós vamos colocar o original E aí Jorge na hora que desmontar Vamos ver se o prato Vai ter que colocar novo Eu acho Eu quase certeza Colocar esse prato novo Já foi soldado Já foi soldado Não vai dar pra aproveitar Não vai dar pra reaproveitar Tá? Mas lava e desmonta E vamos ver O... Que o protocolar Vocês sabem Senhoras e senhores Todas as peças Que a gente trabalha A gente vai lavá-las E voltar pro lugar Lavada Desmontada Higienizada Estão vendo? Beleza O primeiro amortecedor Saiu aqui E eu vou aproveitar E vamos examinar O suporte do amortecedor E tudo Aqui Está o alargador De roda É colocado o alargador Olha lá Coloca uma porca Coloca uma porca Nos parafusos Originais do cubo Aí tem esse alargador aqui Que tem Um Outro parafuso Aqui ó Tem um outro parafuso Aqui Pra você botar a roda Então aumenta esse tanto aqui ó Pra fora Um paralama Então o alargador de roda O pessoal fala tanto Ele é Colocado Dessa maneira aqui ó Você já tinha visto? Se você já tinha visto Fala nos comentários Se não tinha visto Fala BDA é sensacional A gente fica sabendo de tudo Olha aí Está vendo? Obviamente tem que ter Nas quatro rodas E aqui a gente já vai olhando A pastilha de freio Está ok Olha lá Dois terços de vida A pastilha de freio É daqui Até no disco Está vendo? Aquele pedaço Nem a fibra Essa porção do mic É daqui Que é o suporte da fibra Até no espelho E até no disco Que é o que importa Aqui é onde está o amortecedor Onde estava o amortecedor Vamos dar aquela olhada No suporte Por cima aqui ó Se não tem nem uma trinca Nós temos uma avaliação Da suspensão Como um todo Tá? Como eu falei pra vocês Pastilha A bucha de bandeja Aqui Vamos ver ó Vamos olhar o veículo Como um todo Porque é um amortecedor De performance A suspensão Tem que estar em perfeito Estado de conservação Se não Não há Performance que dê jeito Então tem que fazer Todo um conjunto Pneus Tem que estar em bom estado Que é o caso aqui né Pneuzão Graúdo hein Graúdo Como eu falei no começo do vídeo 275-65-18 Então se você for botar No seu veículo 265-18 Tem que botar Largador de roda E colocar E fazer o retrabalho Na suspensão E kit altura Vai ficar pegando Pra vocês terem uma ideia Nesse caso aqui Como eu mostrei também No começo do vídeo Olha só Com a largador de roda E kit altura E retrabalho A suspensão Ainda ficou pegando ali Ainda ficou pegando Então Tudo Eu falei pro cliente Quando a gente tava É A gente tava na entrevista Do serviço Eu falei pra ele Tudo tem ônus e bônus Essas adaptações Tem sempre algo Pra você Perder alguma coisa No caso aqui É ficar pegando ali Aqui na traseira também Veja aqui O alargador de roda Do mesmo jeito Coloca essa chapa Que é a largadora Prende-se no parafuso Original do veículo Uma porca baixa Né? Porque o pneu Tem que ter assentamento Perfeito aqui Esse alargador Tem que ser perfeito Tem que ser retificado Porque se ficar Qualquer diferença Aqui nele Tanto nessa face Quanto nessa outra Não dá balanceamento Certo? Não dá balanceamento Não tem que botar Esse alargador Xing Ling Não aí Eu não sei que marca Que é Não tô fazendo propaganda dele Mas o cliente Não reclamou de vibração Então eu julgo Que tá ok O balanceamento Porque se não Fica desbalanceado Eu ia botar Esse aqui Fica desbalanceado Ou é ele Meio tortinho Ou Ou não encaixou direito Enfim Tudo Aqui já vamos aproveitar Pro cliente Olha só O step dele é novinho O step dele é novinho Vamos tirar o step fora Ele dá aquela lavada Lubrificar a máquina Aqui também Ó O que que eu falei Sobre ônus E bônus Aí você pergunta Netão O que que acontece Netão O que acontece Vou explicar pra vocês Aqui agora Quem tá olhando O motorcedor ali Quem tá olhando Olha pra ele Olha pro motorcedor Já viu Você já viu Né Eu vou Eu vou lá na frente Olhar mais algum detalhe Na frente E volto aqui Pra mostrar pra vocês Daqui a pouco Só pra você ter tempo De ir explicando O que que você viu Ali Que eu mostrei Ali Vamos ver se você viu Como eu falei Vamos ver As buchas Estabilizador O kit tá aqui Olha o kit aí Na traseira A gente vai tirar Aquele calço do grampo Vamos botar Aquele Jumelo ali Que faz a altura Estamos removendo Vamos por partes Né Vamos remover Os dianteiros Instalar Depois nós vamos Nos traseiros Instalar também Certo Ó Esse amostridor Aqui já estava vazando Também Ali Esse amostridor Já estava vazando Agora vamos lá Ah Deixa eu conferir Esse lado Se tá do mesmo jeito Que aquele lá Não Esse aqui tá ok Ó Vamos lá Olha aqui embaixo Aqui tá retinho Tá vendo Como tá retinho aqui Ou melhor Mais aprumado Vamos lá Vou mostrar pra vocês O lado de lá Agora Vocês vão entender Ó lá Olha o quanto Tá torto Quanto ficou torto Aqui ó Até A bucha Aqui ó Olha a distância Que tá daqui Pra cá Em cima É nítido Né Ficou torto Olha aí É nítido É nítido Pode ser a bucha estourada? Pode Pode ser a bucha estourada Aqui ó Aqui atrás Ó Tem esse calço Embaixo do molejo Ali Esse calço Embaixo do molejo Tá vendo Pra botar esse calço Mais molejo Tem que trocar o grampo O grampo Tem que ser mais longo Aí já foi pro cliente Trazer o grampo Original também Ele vai lá Trazer daqui a pouco Tá aí Quem vai botar Deixar o grampo Original aqui E vão botar Aquele jumelo Mais comprido Ali pra aumentar A suspensão E vão ver Por que Que tá torto Aqui O que que Ocasionou Esse empeno No amostridor Será que foi O O calço Ou é só a bucha estourada? Pode ser somente A bucha estourada Bom, de qualquer maneira O amostridor Vem com a bucha Vem com a bucha Nova, né? Tá ali Vamos ver a bucha Do amostridor Aí Uma bucha De poliuretano Não é isso? O PU O famoso PU Poliuretano Vamos colocar ela aqui Esse Se eu não me engano Tá escrito ali no manual Que tanto faz Você colocar Pra cima Ou pra baixo Eu vou ver se é Qual que é o melhor Indicado Colocar pra baixo Ou pra cima Os cartuchos Os cartuchos Geralmente É sempre pra baixo, né? Mas eu vi aqui no manual Aqui o manual Aqui Vamos ver o manual Ó Ó Aqui ó Dois itens interessantes Os amostridores Traseiros Com o seguinte Cuidado A arruela Que fica entre a bucha E a porca De fixação Deverá ser no mínimo Do mesmo diâmetro Da bucha De PU 38 milímetros Podendo ser maior O que que é isso? A bucha A arruela Tem que ser maior Que essa bucha aqui, tá? Ela tem que cobrir a bucha Se for menor A bucha pode pular pra fora Então tem que ser maior O ideal é maior E aqui que eu falei pra vocês Ó Sete Os amostridores Traseiros Podem ser montados Com O corpo A arruela Pra cima Ou para baixo Tá vendo? Tanto faz Você botar Esse cartucho Pra cima Ou pra baixo Vai funcionar Só que Coloca os dois Você vai botar pra cima Coloca os dois pra cima Pra baixo Dois pra baixo Na hora Vamos ver a posição Daquele cartucho Vamos ver o que é melhor Pra baixo Se ele ficar Talvez pode pegar Um pau nele Pegar um Aqui no cartucho Pode pegar um Pé Enfim Vamos analisar agora Depois na hora da montagem Dos traseiros Vamos analisar Igual estamos fazendo O dianteiro O dianteiro foi removido aqui Vamos fazer a Higienização deles E vamos Lavar Tranquilo? Esse tranquilo meu Tem que tirar ele da boca Tirar esse tranquilo Mas tá bom Vamos lá então Senhoras e senhores Show de bola Tá bem Tá vendo? A gente tá fazendo Um ensaio aqui Estamos pensando em colocar Aqui Nesse ponto Colocar nesse ponto O cilindro De nitrogênio Aqui na lateral Deixa eu deixar ali Aqui não cabe E também aqui A suspensão se movimenta Aqui Aqui também não cabe Eu pensei aqui embaixo Mas não dá Porque além de não couber Se movimenta Então pode ser que pegue Alguma coisa Tá vendo? Quando o volante vira Colocar mais embaixo Aqui Não vai caber Acho que o lugar Mais 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 coerente Mais seguro É aqui em cima Do chassi Aqui Aqui fica fixo O chassi Obviamente não se movimenta Aqui na suspensão Tudo se movimenta Então pode ser um perigo Pra gente ver isso aí Então na dianteira A gente tá precisando disso Vamos trazer Nós vamos ver Se nós põe de cabeça pra baixo Ou cabeça pra cima ali E o cliente Eu já Vamos comunicar ele Aí que ele vem aqui E veja Esses Itens da suspensão Com esses probleminhas Que ele Eu acredito Que ele nem sabia Né? Ele nem sabia Que tava assim Falando nisso Tem uma caminhonete aqui Do inscrito O nosso Essa cinzona aqui O range da suspensão Bieleta E bucha de amortecedor Ali ó Bieleta E bucha de amortecedor Tá trocando aqui Na linha No chão Que graças a Deus Porque O pau tá cantando E tamo com Sem vaga no elevador E aí Vamos trocar aqui Os caminhonetes Veio de Roraima Ele acabou de falar Pra mim ali assim Depois vocês me chamam De riluqueiro Ele falou assim Eu fui pra Boa Vista De range E voltei de Hilux Porque a range Não aguenta Ele acabou de falar Isso pra mim ali agora Depois eu sou riluqueiro Né? Se eu falar pra vocês A quilometrada Dessa caminhonete Vocês não acreditam O pessoal Me chama de riluqueiro Diz daquilo Outro Essa caminhonete Ela tem Trezentos e dezessete mil Quilômetros Quando ela chegou aqui Eu achei que era Semi nova Achei que tava na faixa De cinquenta mil km Gente Tá com trezentos e dezessete mil Cara Rapaz Um amigo meu Sempre diz isso Entendeu? Que digo Hilux não fica velho Hilux Ou melhor ele fala assim Hilux não fica velho Faça Realmente E ele fala isso Olhando pra travada Fala Essa caminhonete sua Não parece dois mil e quinze Nunca Parece dois mil e vinte Vinte e um Olha aí Mostrador tirando O grampo Como eu falei pra vocês Estamos tirando o grampo Tirando o mostrador Vamos remover o calço Tá aqui nossa ferramenta exclusiva O estrupício Por que o estrupício tá aí? Porque quando você tira o calço Ali Você soltou o calço Você soltou Os grampos Vai baixar E a carcaça desce junto Então você deixa ali Vai baixar Aí você tira o calço Coloca os grampos novamente E coloca de volta Beleza? Falando nisso Ela está chegando ali Agora E aqui ela está correndo ali Meu Deus do céu O que ela tem correndo aqui? Tá sem o KM? Tá sem o KM? Eu não acredito Vamos lá Seu senhores Então Trezentos e dezessete mil A dianteira ali A gente vai fazer algumas peças Como vocês viram Tem algumas coisas De suspensão pra fazer E aí eu falei Pro cliente o seguinte Pra gente marcar Esse primeiro Esse primeiro serviço Primeira vez que esse cliente Vem aqui Eu falei Vamos colocar a peça original De suspensão Porque gente Mostrou de performance Vocês sabem Júlia de suspensão Não Vamos falar a verdade Vamos falar a verdade Falei isso pra ele No dia ali Todas essas Isso tem ônus E tem bônus Já tem ônus E tem bônus E aí O que acontece É força Força E como ele tem Alongador Kit altura Performa Tudo original Vou pegar tudo original Toyota E trazer pra nós aí Pra gente fazer o primeiro serviço Nota 10 Até as outras peças Não aguenta Coeta Mas nesse caso específico Primeiro serviço Tudo originalzinho E eu falei Não vou nem falar marca Pra você comprar Porque você não Ficar com vontade Tá tudo original Beleza Vamos lá então Vamos falar a verdade Senhoras e senhores Peças originais Eita irmão né O James White Num vídeo desse Que ele até Ele até baba Vamos lá Começando aqui Filtro do óleo Oil filter 90915 YZZD2 Made in Thailand Filtro Deixa eu ver qual que é isso aqui O filtro de combustível Fuel filter Olha lá Elemente assim Fuel filter 23390 0L 070 Made in Thailand Filtro personalizado É o sub-AC Elemente AC Fuel filter 23390 0E 011 Made in Thailand Thailand Já falei pra vocês Que a reluque da Tailândia Diz que é a famosa Né Elemento sub-AC Air sacred Made in Thailand 17801 AZ 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 G03 G03 Filtro do ar do motor E aqui Filtro de cabine Vamos ver onde que ele é Made in Brazil 87109 YZZ 75 Elemente Air Refiner Óleo do motor 530 API SPGF06 Semi sintético Olha lá 530 E esse óleo aqui Como foi naquela live Ele também vai nos motores 3L 5L 1ZZ 1KZ TE 1KD FTV 2KD FTV 1GD FTV Até 2020 Olha Toyota Você escolhe o qual você quer usar O 1030 O 1040 De acordo com a temperatura Local Eu diria Certo Eu aconselho 1040 Mas Vai 530 Vai tranquilo Obviamente Aqui o fluido de freio Original Toyota E ele é DOT Vamos ver Ele é um fluido DOT Incluído Ela é DOT É da DOT 3 A minha Vamos ver se Passou para DOT 4 Tipo 3 Letras Viúdas Made in USA United States of America Validade 3 anos Aqui ó DOT 3 Como eu falei DOT 3 Classe DOT 3 Aqui O kit As sapatas de freio Olha aí TRW Made in Brasil Shoe kit Drum brake 04 495 0k 050 Drum brake Drum é tambor em inglês Não é? Brake É Freio Obviamente Aqui é a campana Ou tambor Ou drum Ó Drum brake 42 430 Tá vendo Tem uma Uma marca d'água Aparecendo ali ó Um holográfico Genuine Pass na etiqueta Olha isso Se você for comprar peça na internet E desconfiar Que não é original Pega a lanterna do seu celular E passa na etiqueta Ó lá ó Ó o Genuine Pass aparecendo ali ó Bom Pelo menos aqui Na campana de freio ó Dá pra ver o Genuine Pass aparecendo na tela aí Como holograma 42 431 0k 120 Made in Thailand Olha lá Ó Acima do 20 aí ó Em cima do 120 ó Genuine Pass Genuine Pass E aqui as peças de suspensão Bieleta Link a Seafront 4820 Rasgou Articulação 45 503 0k 140 Made in Brasil Olha o tabeleta aqui Vamos ver certinho Made in Brasil 4810 0k 020 E aqui tinha Pivô superior Que eu falei pra vocês 43 310 090 30 Made in Brasil também Peças As suspensões são brasileiras Pivô Pivô E aqui o terminal de direção ó Terminal de direção Endset Tire Rod 45 046 090 820 Made in Brasil Então temos aqui Uma caminhonete que fala Uma caminhonete poliglota Peças made in Thailand Made in Brasil Então tá ali ó Nipo brasileira É japonesa brasileira É italianesa brasileira Como é que fala? Tali brasileira Ó A instalação aqui Desse lado aqui Tá quase pronta Estamos arrumando a posição aqui Do sensor de farol Que vai aqui no jumelo Tá vendo? Vai aqui Então o jumelo De altura Tá instalado aqui O grampo que a gente trouxe aqui Olha lá O almocedor ficou pra cima Melhor assim Então esse lado aqui Tá pronto Tá Se encaminhando Vamos dizer assim Tirou o estepe fora Que vamos fazer Aquele que tá lendo o estepe Lavar Calibrar Lugar a marca do estepe Enfim Vai trocar óleo Vamos fazer filtro Vocês viram Vamos fazer a revisão também Então estamos aí Agarrados na orelha Certo? Eu já falei o ano Dessa camionete Eu já falei o ano A quilometragem eu falei né Impressionante né Impressionante Olha aqui ó 317 mil quilômetros rodados Impressionante 16, 16 Olha aí A camionete Ela parece muito mais nova Quando eu baixar Vocês vão ver Que eu vou Dá uma geral nela Vem ver como é que ficou a altura E tudo Vocês vão conferir Isso que eu estou falando Vamos começar A higienização Do sistema de freio traseiro Não é mesmo? Não importa O que Burris Burris Siga Olha isso aqui Olha isso Ah Falando do amortecedor Falando do amortecedor Do lado de lá A gente colocou a cápsula de hidrogênio Para cima Certo? Olha lá Nesse lado não cabe Porque ela fica pegando Nessa travessa da carroceria Aqui ó Aí colocamos para baixo Portanto A gente vai fazer o mesmo Do lado de lá Vamos inverter A cápsula de cima Para baixo Tá? Isso é a coisa mais normal No mundo Isso é assim mesmo Nessas peças Dessa maneira Então vamos fazer aqui Agora Olha lá Olha só Tava no ferro Gente Olha aqui Não tem mais nada Vamos Vamos desbulhar lá Chegou? Vai lá Pode encarrar na orinha Chega o taco Vocês vão acompanhar A higienização Do espelho de roda Aqui a espécie Que a gente tirou Do carro do cliente Ali Deixa aí Aqui tem um amortecedor Dianteiro montado Colocou Montamos segundo A Manual de instruções Eu estou olhando aqui Onde vamos colocar Essa cápsula Do nitrogênio Se colocar lá no chassis Acho que vai ficar ruim O acesso aqui Para o cliente Regular a pressão Estou precisando Colocar do lado Da bandeja A gente viu um vídeo ali Mas Tá Vamos colocar Vamos Vamos chegar lá Está aqui um montado O outro ali Está montando E vamos fazer Essa instalação De amortecedores Bump Com Com Uma revisão Freio e suspensão Ali Projeto 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Natal, mas isso é diesel comum. É, diesel comum. Mas o biodiesel tem qualquer diesel. Olha lá se movimentando a sujeira no fundo. Olha lá. Mudou de posição, ó. Tá vendo? Vira a peneira pro meu lado aqui. Deixa eu ver a peneira. Olha aí. Olha a peneira, a sujeira. Então, tá vendo? Tem que fazer a limpeza periódica do tanque. Tem que fazer essa limpeza periódica. Certo? Deixa que a gente chegar aqui e a gente vai mostrar pra ele também. A sujeira. Ô, Jorge, tira pra nós aqui, Jorge. A campana, por favor. Dá pra tirar aqui? Só encaixou? Vamos ver como é que ficou o protocolo Águia? Já desregulou já? Já desregulou. Ah, já desregulou. Então deixa, deixa, deixa. O cliente viu ontem. Eu não sei se eu mostrei nessas tomadas de vídeo. O protocolo Águia já deram a regular. Esses meninos são os meninos de ouro. Já regularam. Os almocedores que a gente ia instalar. Eu acho que vai ser abortada a missão, tá? Se você quer saber o porquê, se vira membro. Aí o Zé Frisinho vai falar bem assim. Netão! Vai falar bem assim. É, você fala no vídeo pra gente virar membro. Sim, eu quero que você vire membro. Então se você quer saber o porquê não vai botar o almocedor, lá na área de membros tem um vídeo sobre isso. Ó, os almocedores originais estão aqui colocados. Certo? E dessa maneira, só. Desta maneira. Olha aí. Olha só. É isso aí. Coletor de admissão desta Hilux 2016-2017. Olha o colesterol. Deste modelo da Hilux Tubarão aqui, com certeza, esse aqui é o mais alto que eu me lembro. Como essa caminhada está com 300 mil quilômetros, eu acredito que não tenha sido feito. A descarbonização com 100, 150 mil. Olha isso aqui. Vocês estão vendo aqui, ó. Deixa eu pegar aqui uma... Aqui, uma faquinha bem do meu lado aqui, ó. Olha só. Deixa eu tentar levantar aqui. Essa vida de youtuber não está fácil, meu amigo. Olha lá. Está vendo aqui, ó? A borboleta. Olha. Ela está aqui embaixo aqui, ó. Olha a borra que eu vou tirar aqui de cima. Olha isso. Olha aí. Nossa, que duro, hein? Olha aqui, gente. E aí, quando vai obstruindo desse jeito aqui, Essa borra, dentre outros fatores, pode estragar o diafragma e adicionamento dela. Porque começa a emperrar aqui as borboletas e começa a sobrecarregar aqui no diafragma. Que tem uma haste aqui, ó. Que funciona assim, ó. A haste aqui, ó. Funciona abrindo e fechando. Para as suas borboletas abrirem e fecharem. O que pode acontecer é travar aqui e estourar aqui. Por isso, quando estoura aqui, ó. Tem um vazamentinho aqui, ó. Quando estoura essa diafragma, tem que trocar o coletor. Então, por isso que eu sempre digo para vocês o seguinte. Vamos fazer descarbonização a cada 100 mil quilômetros. Olha aqui. Para quem anda muito, né? Que é o caso desse caminete, de 2016, 300 mil quilômetros. Às vezes 100 mil é pouco. Até falei para o dono, mas no seu caso que anda muito, né? E está sempre limpando. Pode ser uns 150 mil, vai tranquilo. Mas não pode passar disso. Para não correr o risco de agredir outras peças. Então, está aqui. Os componentes da... Que estão descarbonizados. Olha. Olha ali. E vocês conhecem o protocolo AG. Esses parafusos que não são limpos. Os canos de bico serão... Também higienizados. Tudo será devidamente... Protocolizado. Eu vou mostrar para o cliente. Como eu falei para vocês. Esse aqui é um cliente que está vindo a primeira vez. Tem serviço conosco. E era para instalar os amortecedores. Os amortecedores aqui vai ser abortada. Essa missão. Vamos colocar outra marca de amortecedor, tá? Não vou... É o amortecedor. Ele não gostou do... Do amortecedor. Falou com o pessoal lá. E vai devolver. Beleza? Então, nada contra o amortecedor. Nada contra. Mas vai colocar outro. E aqui na suspensão, a gente... E aqui no caminhonete. Vai fazer descarbonização. Limpeza de tanque. Eu mostrei o tanque para vocês, né? O tanque eu mostrei, né? É tanto... Olha o tanque aqui. Aí o tanque já tomou banho de sol, obviamente. Vocês sabem. Olha lá dentro agora. O tanque, quando a gente tira, ele vem todo sujo de terra por fora. Aí a gente lava ele por fora. Depois por dentro. Depois banho de sol. Para secar todo o estilho de água. Aí põe na caminhonete com óleo de iso novo. E olha aqui o módulo que eu mostrei para vocês. Aquela gosma viva lá embaixo. Agora olha aí. Olha aqui. Ó. Tudo devidamente limpo, higienizado, protocolizado. Olha aí. Beleza? Então, Jair, sensacional. Isso aqui é sensacional. Olha lá. E eu vou mostrar para vocês aqui o protocolo águia. Que eu mostrei para o cliente. No parafuso da bandeja superior. Olha ali, ó. Eu falei para ele, ó. Aqui as ruelas do veículo. As porcas. Olha os parafusos aqui, ó. Limpos, higienizados, pintados, lubrificados com graxa azul. Graxa azul. Azul. Azul caneta. Então, eu falei para ele, ó. Este aqui é o protocolo águia. É isso que a gente entrega para o senhor aqui. Outro detalhe que eu falei para ele também. Ele veio aqui, está comprando a primeira vez. Nada mais natural do que ele venha, entre aspas, fiscalizar o serviço, né? Olha aqui. Essa bucha aqui, essa rosca do peito, estava estragada, sem parafuso. Como se ele tinha uma vibraçãozinha, um barulhinho, a gente já corrigiu. Então, o protocolo águia é isso, gente. Já falei para vocês. O cliente sai daqui sempre nos devendo. A gente sempre entrega muito mais do que ele contrata. Sempre. No final das contas, é mais barato do que qualquer outro tipo de revisão. É verdade. Eis o protocolo águia de descarbonização. É desta maneira que a peça volta para o motor. Vocês se lembram do coletivo ao que estava aqui. E aqui nas paletas, na asa da borboleta. Olha aqui agora. Vocês se lembram que eu rapei com a faca aqui em cima. Olha agora. Olha aqui. Lembra o coletivo que estava bem aqui assim? Olha a peça. Higienizada por dentro e por fora. Descontaminada. Lembra que eu falei dos parafusos? Olha eles aqui. Todos limpos. Esse aqui é o fio de turbina. Mas vamos trocá-lo também. Olha os componentes. Olha esse tubo. Quem lembra desse tubo aqui que eu mostrei ele? Olha ele agora. Olha isso. Todos os componentes do motor. Da dimissão. E absolutamente higienizado. Olha isso. Então senhoras e senhores. É desta maneira que aqui na Águia Automecânica 4x4 Sinopos do Mato Grosso. Nós fazemos a descarbonização dos motores. Hoje em dia é de vital importância para uma longevidade do motor. Olha essa peça. Como estava. Como ficou. Aqui nas borboletas. Olha isso. Olha isso. Então é assim senhoras e senhores. Está aqui. Vamos começar a montar lá. O filtro que eu já já está no lugar. Vamos começar a montagem. Pode pegar. Pode fazer para montar. Vamos começar a montar ali. Os olhos já começam a montagem. Este é um verdadeiro serviço Top Gun. Filtro pressurizado. Filtro de alta pressão. Está aqui na mão do Jorge. Esse aqui é esse componente aqui. Esse vira de lado. Vira de lado. O componente é esse aqui. Essa peça aqui. E o refil está aqui dentro. Essa carcaça. Esse alojamento. É do próprio motor. Não se troca. Troca esse refil. Quando você não está fazendo a descarbonização. O acesso é difícil. Encaixa ele lá no lugar. Só para mostrar para o pessoal. Olha só onde ele é encaixado. Olha isso. Ele é encaixado naquela posição ali. Olha lá. Para você ter uma ideia. Agora você está vendo ele encaixado lá. Porque está sem todo o sistema de admissão. E de ar. Admissão de ar. Toda a EGR foi tirada. Tudo fazia a descarbonização. Então você consegue visualizar. E tem acesso fácil. Quando a gente tiver montado aqui o veículo. Após a descarbonização. Vocês vão ver o acesso. O quanto é difícil. Para tirar ele ali. E aí o legal. E aí o legal. Qual que é? É isso aqui. A gente tira o alojamento. E perceba que está tão limpo. Quanto o próprio refil. Você pode ficar o alojamento. E o refil está da mesma cor ali. Quando tirou. Que aqui a correria está santa hoje. E o George é o The Flash. Ele já lavou os dois. Mas se higienizou. Dentro dos parâmetros. Vigorosamente elevados. Do protocolo AG. Protocolo AG é bom mesmo ou não é George? Você que está conhecendo agora. Bom demais. Você conhecia pelos vídeos, né? Só pelos vídeos. Aí você sonhava um dia. Você trabalha no protocolo AG. Isso mesmo. E é verdade, George? Isso aí. Vamos lá, senhoras e senhores. Então é isso aí. Certo? Então está aí. Então, a gente está fazendo essa descarbonização. Essa troca de amortecedores. Limpeza de tanque. O tanque também já está no lugar, tá? O tanque vocês viram. Ele limpo lá, limpando e tal. E também já está no lugar. Foi feito alinhamento dos feixes de mola. Das lâminas de mola. Olha lá. Já está no lugar. Bom demais, hein? Sensacional. Sério, senhores? Sensacional. Então é isso. E agora, nesse exato momento, vocês estão aí, está tudo escuro? Nada de ventilação ligado? Pois é. Estão fazendo um reparo num poste ali. Na verdade, trocando um poste. E desligaram a energia para fazer a troca do poste. Ou religar o poste novo. Então, ainda bem que todas as caminete estão embaixo. Trocando aquele poste ali, olha lá. Então, ainda bem que as caminete estão embaixo. Dá para trabalhar. Se estivesse em cima, aí teríamos o Houston Heavy Probe. Mas não temos nenhum problema, não. Não vou colocar a vinheta, porque não temos nenhum problema. Show de bola? É isso aí, ó. Protocolo Águia de Suspensão. Olha aqui, ó. Pivô novo no lugar. Andei relavada. Travadinho. Ufa. Parafuso foi... Parafuso que eu mostrei para vocês. Mostrei, mostrei, né? Parafuso ali. A cabeça dele aqui. Ele atravessa tudo aqui os potes de chassis, ó. E vem sair aqui, ó. Olha aí. Almocedor agora, offshocks. Certo? Atualizado. Do outro lado também. Lift de duas polegadas. Olha aí. Almocedor offshocks. Atualizado. Aqui é a mesma coisa. Tocou pivô aqui também. Tocou pivô e tocou bucha. Ah, tá. Bucha de bandeja eu nem trocou. Olha a nova aí, ó. As buchas de bandeja também foram trocadas, tá? Aqui na bandeja superior, bucha e pivô. E aqui ele mesmo. Fala aí. Perito mig. Perito mig. Ó, como é que é? Você tá bruto, hein? Aqui na traseira, vamos colocar o kit do sucesso aqui, ó. O kit do offshocks. E o kit conforto Picado Comfort. Aí. Kit altura já vem. Então, senhoras e senhores, vocês estão vendo aí, ó. A parte de cima ali tá pronta, vamos dizer assim, né? Vamos falar que a parte de cima tá pronta. Aqui é bom montar tudo, a gente baixa. Escuta a melodia após essa revisão. Que revisão brutal. Ah, vai trocar óleo de câmbio também, tá? Óleo de câmbio e aditivo do radiador. E aí? Olha só. Original, pode... Aqui, ó. Olha o Toyota aí, ó. WS. Vamos ver o que tem. Vamos ver, viu? Automático transmissão fluente. Tá aí, ó. Óleo de câmbio, filtro, a junta, tudo. Olha a emperequetada que a gente tá dando aqui na carenagem dessa Hilux branca. Olha isso. Depois de lavada, tudo. Olha só. Passando um sebo de carneiro aqui. Olha lá. Show de bola, certo? Então, este aqui é o protocolar. O cliente vai chegar em casa. Ele vai olhar para o serviço. Ele vai olhar para o serviço. Vai querer conferir. Aí ele vai ver lá onde a gente passou. Certo? A gente sempre diz isso. Se o cliente chegar em casa, ele vai ver onde a gente passou com o protocolo agro. Sempre assim. Foi sempre assim. Olha isso. Olha lá. E aqui na pinça, né, Jorge? Já trocou, Jorge? A sangria? Já. Senhoras e senhores, vocês acreditam que a sangria da pinça estava quebrada? A sangria da pinça estava quebrada. Depois pegou uma seminova ali e colocou. Pegou a seminova ali e colocou. Na caminhonete. Agora está aí, ó. Reta final agora. Agora estamos na reta final. Como fez a descarbonização e vai trocar o óleo do câmbio, a gente vai fazer o que agora? Primeiro vamos dar partida, funcionar, conferir o nível do óleo do motor. Deixar tudo pronto no óleo do motor ali, certo? Aí a gente coloca... Faz a troca do óleo do câmbio. Vamos fazer por último. Vamos fazer ela por último. Até mesmo porque a gente tem que ter o motor funcionando para fazer a troca, não é mesmo? Senhoras e senhores, existem dias que a noite é assim, né? Justamente esse cliente que eu queria mostrar para ele a nossa troca de óleo de câmbio automático. Como é que faz? Como é que faz a diálise? Como é que a gente lava o cárter? Troca o filtro? Eu tive que sair agora, resolver umas pendências na rua e fizeram a troca aqui, ó. Mas pelo cárter aqui, ele já viu, ó, cárter lavado, higienizado, pintado, junta nova, óleo sendo abastecido, aí ó, óleo sendo abastecido. Foi feita a diálise do câmbio, certo? Foi feita a diálise do câmbio. Então, aqui, o protocolo águia foi aplicado, mas... Né, Jorge? Jorge menino de palavra, né, Jorge? Então, é isso aí, ó. Está aqui o óleo que o cliente trouxe, certo? Então, vamos lá, senhoras e senhores. Justamente hoje, rapaz. Mas, então, acho que a Letícia fez uma tomada. Eu vou pegar o da Letícia, se ela fez uma tomada para mostrar para o cliente, se eu não estava aqui, eu coloco agora para vocês assistirem aí. Vai lá. Se não apareceu nada, é porque não teve essa tomada. Muito bem! Depois desta longa odisseia, não é mesmo? Estou voltando aqui da estrada de Santa Carmen com a caminhonete. Essa reluque branca aqui, impressionantemente nova, senhoras e senhores. Impressionantemente nova. A caminhonete tem 317 mil quilômetros e não parece. E, ó... É claro, no vídeo vocês não vão perceber nunca, né? Quem sabe um dia... Vocês lembram que falaram de uma tecnologia de sentir cheiro pelo nariz... É... Sentir cheiro pelo vídeo? Vocês chegaram de ouvir isso? Um dia eu falei brincando isso, num vídeo, falei, ó, vai chegar um dia que vão sentir cheiro pelo nariz... Não, pelo nariz, não. Pelo ouvido. Vamos sentir cheiro pelo vídeo. Teve um povo meio doido aí que tentou fazer isso. Mas tá. Eu estou com a caminhonete aqui e ela ficou style demais. E eu acredito que a gente conseguiu deixar ela sem pegar no pneu na capa de roda. Mas isso tudo vocês vão conferir. Vão conferir o visual dela agora após a revisão. Protocolo Águia. Começou com a instalação de amortecedores. Virou a revisão. Uma senhora revisão. Uma revisão brutal. E estamos aqui com ela. Fazendo o teste. Obviamente a gente estava na... Como é uma revisão deste tamanhão, tem que andar bastante. Já fizemos um teste... Um teste... Lá na... Lá na urbana, como a gente fala, né? Vota a oficina, andou, foi, voltou. Saiu do elevador com as peças frouxas. Ó o detalhe. Os amortecedores saíram do elevador com as peças frouxas. Frouxa não, né? Só encostada, uma volta da quadra. Alinhou e apertou tudo. Aí fizemos um teste e tal. Ficou pronto agora. Vim fazer o teste de rodoviário nela. Fazer o teste de rodoviário nela. E ó... Vou dizer pra vocês, hein? Estou analisando ela friamente. Friamente calculado. Rapaz, ficou top demais, hein? E o visual, então? Ficou imponente. Chegar na oficina, vamos ver o vídeo. Eu ia mostrar o visual antes. Mas aí, como é que eu prendo a sua atenção no vídeo? Então a gente vai ver depois agora. Vamos chegar na oficina, a gente já vai ver o visual dela. Firme, ficou firme. Esse almocedor, ele fica firme sem ficar... Sem ficar duro. Na minha opinião, né? Ah, tá. E tem kit de conforto Baiaga também, tá? Tem o nosso kit de conforto nela. Por fim, colocou o kit de conforto que a gente tem. E os amortecedores do Offshocks com kit de altura ao traseiro do Offshocks. Essa foi a receita dessa suspensão aqui. Amortecedores dianteiros de 2 polegadas. Os traseiros com curso alongado. E um kit. E um calço, aliás, um calço. Tudo Offshocks. E o kit de conforto... Baiaga. E eu vou te falar... E eu vou falar pra vocês, hein? Na minha opinião, no meu gosto aqui, ficou muito bom. Ficou muito benacho, tio. Vamos lá. Vamos chegar na oficina agora. Já alinhou também o detalhe, né? Fez o alinhamento. Rapaz, a troca do óleo do câmbio. Eu queria fazer um... Explicando certinho. Mostrando antes e depois. Justo também na hora da troca do estado da oficina. Mas foi feita aquela troca protocolária. Que vocês já conhecem. De diversos vídeos que eu já coloquei. Já coloquei diversos vídeos de troca de óleo de câmbio. Tiro cárter. Se bem que o cliente estava aqui também. Mas o menino falou que ele não viu o imã sujo. Que o importante é ver o imã sujo também, né? Que ele fala... Nossa! O coletor de emissão, ele viu sujo lá. A descarbonização. Ele chegou de vir aqui. E viu a... Toda aquela... O colesterol, que a gente chama lá. Mas vamos lá. Vamos agarrar na uri. Agora terminar esse teste aqui. Uma das coisas que eu vim testar agora aqui. Eu acabei de me lembrar. De mostrar pra vocês. É que o cliente falou assim. Ah, eu botei o kit de conforto. Com o mostrador convencional. E na estrada de chão. Ela ficou estranha. O comportamento. Muito bem. Eu peguei aqui a estrada de chão agora. Vou usar mostradores esportivos. De alta performance. E... Tá firme. Já estou andando alguns quilômetros aqui com ela. Está firme. Claro, a palavra final é simples do cliente, né? Mas eu vim fazer esse teste aqui pra mim... Entender... Como é que tá. E eu acredito que ficou nota 10. A caminhonete tá espetacular aqui no chão, gente. Espetacular. Ó, acabou de passar uma depressão ali. Não sei se vocês perceberam. Passou uma depressão ali. Manteve-se no trilho. Não saiu de lado. Não saiu. Manteve-se firme. Muito bom, hein? Todo o inconveniente que o cliente fala, né? A gente vai e tenta testar tudo. Fazer uma... Fazer uma... Como é que eu digo? Fazer uma... Uma simulação daquilo que ele nos falou. Mas eu tô vendo que a mulher tem muito... Eu tô sentindo... Olha a depressão aqui. Vamos ver? Ó. Olha lá. Manteve-se no trilho novamente. Nota 10. Nota 10, senhoras e senhores. Vamos lá. Vamos voltar pra oficina agora. Final da tarde. Chegar lá a gente encerra esse vídeo, né? Então vamos. Senhoras e senhores. Olha que nave está estilosa. Ficou esta Railroads. Como eu falei pra vocês... Ela não parece que tem 300 mil quilômetros, né? Carro bem cuidado é outro nível. Carro bem cuidado é outro nível. Gabriel tá rindo aqui. Gabriel, o que foi? Você tá rindo aqui. Fala pra mim. O que você tá rindo? Ele tá rindo do quê? Né? Vamos lá, senhores. Vocês já gostaram do meu... Já mostrei, né? Vamos lá. Vai lá, George. Vamos... Não, gente. Olha só. Não, e o que legal... Sabe o que é o legal? Parece que não ficou... Parece que não ficou pegando. Esse pneuzão gigantesco aí não ficou pegando. Olha lá. 94,5. 94,5. Aumentou um centímetro. Quem lembra que era 93, né, George? 93,5. Fala nos comentários aí qual que era a medida lá no começo do canal. Aqui ficou 101. Sempre embaixo do paralama. Tá sempre aqui, ó. A medida é aqui, ó. A medida é aqui, ó. No risco, vai do paralama. Netão, mas se o paralama tiver penado, deixa de ser chato, meu amigo. Isso não é de ver se exata. Vai lá. Olha lá. 101, quase 102. É aquela diferencinha que sempre tem de um lado, os clientes e os outros. Ela nem tinha percebido que tinha. Olha lá. E aqui 95,5. 95, né, George? 95. 95. Então, olha só como ficou sensacional, cara. Olha o visual dela. Eu falei a medida do pneu, né? Falei a medida do pneu, né? 275,65,18. Aí. Pneu largo, alto. Pneu largo, alto. Raluco, dezesseis. E quando ele chegou aqui, a gente tá combinando já serviço há uma semana, eu diria. Quando ele chegou com ela, eu falei, nossa, caminhonete é tona inteirona. Eu falei assim, eu pensei comigo que essa caminhonete tinha menos de cem mil quilômetros. Eu pensei que ela tinha menos de cem mil. E aí, quando eu vi aquele metade de trezentos mil, eu falei, rapaz, a senhora Toyota é diferente. E aí, se você me chamar de toyoteiro aí, ó, eu vou ficar quieto. Vou ficar quieto. Porque vão me chamar de toyoteiro. Mas eu vejo essas caminhonetes assim, ó. Ficou bom o câmbio. Ficou boa arrancada. Ficou boa estabilidade. Ficou macia. Ficou, rapaz, ficou tudo. Ficou tudo. Ó, cinco, dezessete horas e vinte e um minutos. Cinco e vinte e um da tarde. E olha isso. Olha isso. Cinco e vinte e um. E tá. Eu vou deixar pra entregar ela amanhã. Eu vou falar com ele, pegar ela amanhã. Amanhã a gente olhar. Né? Dá mais uma voltinha, se preciso for. E a gente olhar ela. Como é que ela... A parte de fluidos e tudo. Enfim. E vamos ver o nível amanhã. Desta maneira, encerramos mais uma odisseia mecânica desse canal. Você viu que mudanças... Você viu que televisão top? Pois é. É, sou sensacional, né? Estou pensando aqui. Sensacional. Sensacional. Muito bom. Muito bom. Boa, Alex. Estou feliz. Já se inscreveu nesse canal. Já comentou. Fala alguma coisa. E não se esqueça. Aqui é o canal número um de caminhete do Brasil. É esse aqui. O meu anúncio do caminhete é esse aqui. Eu estou olhando aqui, ó. Ah, fala nisso, ó. Olha quem chegou aqui. A visite top chegou. Aquela garbosinha chegou. Meio marrada ali, sem freio, sem nada lá. Chegou ali. É serviço normal. Não é restauração como essa aqui. E aqui está... Essa outra aqui. E a garbosa lá. Beleza? E graças a Deus tem um pau. Casa cheia ali. Vamos lá. Sempre. Águia automecânica 4x4. Respeito por você. Respeito por sua caminhonete. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser. E aquele abraço.